A partir de agora o duro vai comer e o pau vai quebrar firme Ai mulher, me presta xéreca e depois eu devolvo, tá? A velha fórmula via safada vem rebolando de quatro Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando xéreca menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando xéreca menina na minha pirinha, pirinha, pirinha Minha piroca de cima pra baixo Minha pirinha, 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 piroca de cima pra baixo Minha pirinha, 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 piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Pra rebolar na xeroca menina, na minha piroca de cima pra baixo Oi vai garota arrasar, tchucar, deixa a putaria fluir Na piroca tu vai descer, na piroca tu vai subir Ela vem bobagem, ela fuma maconha, fica embrasada de lança de whisky Mas quando chega no final da noite, minha piroca ela leva de brilho Ela vem bobagem, ela fuma maconha, fica embrasada de lança de whisky Mas quando chega no final da noite, minha piroca ela leva de brilho É o Fael Detona, original Não sabe o que é não? Eu vou ter que explanar Não sou pra um pra ficar guardando o segredo Esse é o Mano Tzinho, relíquia A partir de agora o couro vai comer e o pau vai quebrar firme Ai mulher, me pede o seu negro e depois eu devolvo, tá? A melhor forma na via safada vem rebolando de quatro Cacete, caralho, cacete, caralho Barre bolando, cheira com a menina, na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Barre bolando, cheira com a menina, na minha pirinha, 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 minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Barre bolando, cheira com a menina, na minha piroca de cima pra baixo Mãe vai garota arrasado, cadê essa putaria fluir? Na piroca tu vai descer, na piroca tu vai subir Na piroca tu vai descer, na piroca tu vai subir Na piroca tu vai descer, na piroca tu vai subir Ela vem poupar, ela fuma maconha Fica embrasada de lança de whisky Mas quando chega no final da noite Minha piroca ela leva de brinde Ela vem poupar, ela fuma maconha Fica embrasada de lança de whisky Mas quando chega no final da noite Minha piroca ela leva de brinde Aê! Não sabe quem é não? Eu vou ter que explanar Não sou pra um pra ficar guardando o segredo Esse é o Barutezinho É o Pael Detona, original